Alguém segura essa ferinha aí ó, que ela tá demais Ela tem um monte de sogra, um monte de punhada Tem várias famílias, cada uma separada Ela chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Eita caralho, eita caralho A novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Já chama todos de amor, eles se iludem fácil Pra ficar com ela tem que ajudar a morar Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Alguém segura essa ferinha aí ó, que ela tá demais Ela tem um monte de sogra, um monte de punhada Tem várias famílias, cada uma separada Chama todos de amor, chama todos de amor Chama todos de amor, eles se iludem fácil Eita caralho, eita caralho A novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados